Olá amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré. E eu sou a Flávia. Nós hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso passeio na ilha de Itaparica. E nós vamos mostrar hoje o município de Vera Cruz. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, a ilha de Itaparica tem dois municípios. Um é Itaparica mesmo, o município de Itaparica, na ilha de Itaparica, e o outro é Vera Cruz. O que nós vamos falar agora? Vera Cruz é um município essencialmente urbano. O município de Vera Cruz é conhecido como o lar de muitas praias exuberantes. Dentre elas estão a Praia da Penha, Praia da Barra do Gil, Praia da Barra do Pote, Praia da Barra Grande, Praia da Coroa, Praia da Gameleira, Praia da Aratuba, Praia de Berlink, Praia de Caixa Pregos, a Conceição, a Geribatuba, Matarandiba, Matarandiba, Tairu, e aqui a gente está conversando hoje, que é a Praia de Mar Grande. O município está em uma altitude de 13 metros, na borda leste da ilha de Itaparica, que divide a mesma, ao norte, com o município. É aproximadamente 5,5 km do lado oposto da Bahia de Todos os Santos, da capital baiana, Salvador. A parte cultural também da Vera Cruz é muito preciosa. Ruínas de igreja, de fornos, de moinhos representam os atrativos históricos. A cultura é retratada fortemente pelas festas religiosas, com opossições marítimas e terrestres. A folia dos reis, o bumba meu boi, o puxado de rede, o maculelê, a capoeira, as festas de lago e o carnaval compõem o folclore de Vera Cruz. A igreja de Nossa Senhora da Vera Cruz é o mais importante patrimônio histórico da ilha de Itaparica. Ela foi construída no século XVI. Está localizada no povoado de Baiacu, que é uma vila de pescador. Para nós podermos entender agora, o município de Vera Cruz, ele está localizado na ilha de Itaparica. Teve início com a povoação e a construção da igreja do Senhor de Vera Cruz. Atualmente, a igreja está em ruínas e está localizada no povoado de Baiacu. Essa igreja foi fundada em 1560 e é a terceira igreja mais antiga do país. Mas ela está literalmente tragada pelos troncos e raízes de uma gigantesca gamereira, que nasceu dentro da edificação. Provavelmente, seja o que mantém ela também hoje em pé, seja essas raízes. Um detalhe agora na história é que a gamereira é uma árvore sagrada do candomblé, o que transformou a antiga casa de oração católica em ponto frequente de culto aos orixás. Na culinária dos veracruzenses, fizemos os visitantes com o tempero que o Brasil herdou da África, mas com a matéria-prima nativa. Uma parte da população vive tipicamente da pesca. Alimentos de frutos do mar, ostras, chumbinho, aratu, siri, caranguejo, samangui, polvo, lula, camarão, lagostas e os mais diversos tipos de peixes. A grande diversidade biológica, a fauna e a flora terrestre e marinha despertam em biólogos, agrônomos, oceanógrafos e demais especialistas o desejo de explorar cientificamente Veracruz. Com a viagem que a gente fez para Salvador, deve conhecer várias praias e cidades, viajando e comendo coisas típicas da região. Pegando a balsa, deu para visitar a ilha de Itaparica e pisar no mesmo chão em que pisou Cabral e aquele monstro de portugueses brigodudos da esquadra do descobrimento. E que coisa mais sensacional a gente descobrir que séculos atrás aquilo era a terra de índio, de gente sossegada que corria tranquila por aquelas bandas. Sem se preocupar em momento algum com nada além de comer o de hoje. E a rede de dormir à noite. E foi quase isso que nós fizemos nesses dias que passamos pela região de Salvador e na ilha de Itaparica. Comemos, caminhamos pelas praias e pelas ruas das cidadezinhas. Dormimos em camas boas, num hotel, mas não em rede. Mas quem sabe da próxima vez. Dormir na rede é para os fortes. Mas cama macia é mais a minha praia. Ao embarcar para a ilha de Itaparica, deu para sentir um tiquinho da história do Brasil. Fiquei olhando para aquele mar enorme pensando nas velas e nas proas dos barcos que vieram de tão longe para ver essa nossa terra. Tão linda. Tão grande. Mas tão sofrida. E o nome Ilha de Vera Cruz é o primeiro nome que batizou o Brasil na época do descobrimento. Ou achamento. Como tem gente que prefere chamar. Os portugueses acharam que era só uma ilha. E se a gente não olhar bem, não vê mais do que o mar por todos os lados. Mas navegando pela região, os descobridores descobriram ou encontraram mais sinais de terra. E o novo nome veio em seguida. Terra de Vera Cruz. Depois é que as novas terras descobertas vieram a se chamar Brasil. Mas o município de Vera Cruz ficou com o nome do descobrimento. O nome Vera Cruz não é uma homenagem a uma mulher chamada Vera e de sobrenome Cruz. É uma nomeação bem católica. Com o melhor sotaque português significa mesmo Vera Cruz. Ou Ver a Cruz. Mas com o jeito antigo de escrever e falar. Fica mesmo parecendo o nome de mulher. É interessante também nós deixar dito que essa denominação, ela se deve à religião. Ser muito forte entre os marinheiros. Mas também quem pensa que o mar acabava com um abismo. E que está cheio de monstros. Precisa mesmo ser muito religioso para se atirar numa aventura dessas. Numa viagem rumo ao desconhecido. Quem tem coragem para enfrentar esse tipo de coisa? Só com muita reza. Cruzes, patuás, mandingas e rezas. E vale apelar para todas as religiões. Aliás, bem mais de brasileiro. E mais ainda de baiano. Que em Salvador, em Ilha de Itapariga, em Vera Cruz. Há espaço para todas as divindades. Você pode ser católico, protestante, umbanda e até budista. E vai ser bem recebido na Terra do Descobrimento. Uma coisa bem bacana sobre Vera Cruz é que o município é a mais zona urbana mesmo. Fica como um ponto de passeio para o povo todo que mora em Salvador. É como que um parque, um dia de folga. Um lugar lindinho para quando a pessoa está cansada da agitação na cidade grande. E fica pertinho de tudo. São só 5,5 km de barco para Salvador. Coisa de menos de uma hora. E quem visita Vera Cruz se encanta com as casinhas construídas em estilo bem antigo. Algumas com mais de 200 anos. Artesanato. Praias maravilhosas. A vista linda para a baía de todos os santos. E andando um pouquinho mais, dá para ver a imensidão do oceano Atlântico. Em águas que numa hora são verdes como a esmeralda. Em outras, azuis e brilhantes como as safiras. Vera Cruz tem aproximadamente 40 km de praias. E é conhecida pelo clima agradável e belas paisagens. Como já tínhamos dito, o município é bastante urbanizado. Contando com diversas pousadas e hotéis. Bares e restaurantes. Além de comércio em geral. Ainda assim, conta com regiões simples onde muitas ainda vivem de pesca. Não podemos esquecer também de falar que a ilha de Itaparica é a maior ilha marítima do Brasil. O município de Vera Cruz, ele ocupa 87% da área da ilha. A natureza é o principal atrativo de Vera Cruz. Agora eu vou falar como você faz para chegar na ilha de Itaparica. O trajeto mais rápido é pelo mar. Isso mesmo. Você irá desembarcar no aeroporto nacional, que foi o nosso caso. E poderá optar por seguir em direção à ilha de Ferry Boat. Ou de Lanche. Nós optamos em ir de Ferry Boat. Em cerca de uma hora, você estará com os pés na ilha e poderá dar início a sua viagem. Basta escolher o trajeto que mais te agrade. Melhor para você. Caso opte pelo Ferry Boat, deverá seguir do aeroporto para o terminal de São Joaquim. As travessias, elas acontecem às 5 horas da manhã até às 23 horas. A viagem até a ilha de Itaparica dura aproximadamente uma hora, variando conforme a embarcação e o clima também. O desembarque é feito no terminal de Bom Despacho, no município de Vera Cruz. Foi esse o trajeto que a gente fez, porque a gente optou, decidiu levar o carro para a ilha. E o Ferry Boat carrega o carro. A segunda opção é seguir para o Centro Náutico da Bahia, localizado atrás do Mercado Modelo de Salvador. Para vocês se localizarem, quando vocês estão na Cidade Alta, lá em cima no elevador Lacerda, e é de praxe todo mundo tirar uma foto lá para baixo, você enxerga lá o Mercado Modelo de Salvador. Nesse ponto, você pode contratar o serviço de lancha, que funciona das 6 horas da manhã até às 18h30. O trajeto até a ilha de Itaparica dura aproximadamente uns 45 minutos. É bem mais rápido que o Ferry Boat. O desembarque é feito no terminal náutico de Mar Grande, que é o que a gente está contando agora, que também está localizado no município de Vera Cruz. Ao chegar à ilha, basta contratar um serviço de transferro até o local da sua hospedagem, que poderá ser contratado durante sua reserva. Não foi o nosso caso. Essas são as únicas duas formas de chegar à ilha pelo mar. Você pode também optar por terra. Você deve seguir a BR-324 em direção à ponte do funil que faz a ligação entre a ilha e o continente, localizado no município de Jaguarip. São aproximadamente 4 horas de viagem partindo de Salvador. Portanto, você levará mais tempo para chegar na ilha de Itaparica.